da GK, por exemplo, te chamar, você vai? Não. Não, que? O que eu vou fazer lá com a Nive? Ué, mas foi o João, o João Recente, a Moscone, foi lá. Ah, mano, eu vou pra um rolê. Onde tá um monte de subcelebridade, que você acha pra caralho. Vai ficar, vai tomar no... É, o meu caso... ... polêmica, né, não precisa disso. Não, não, não precisa, é real. Não é, não é, mas é porque... Não foi numa maldade que você falou que realmente é você, você não gosta de isso, bagulho, velho. Já chama a J.K., entrevista J.K., vocês vão entender. Sério? Opa! Nossa, olha, ele começou até a comer mais rápido. Tá, velho! Isso! Você conhece há muito tempo? Desculpa. Não, entendo, entendo. Suportável. Mano, eu queria entender, por que tanta gente arromba uma música muito famosa?